Cante assim O que está sentado Lutado E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos Dos séculos Porque tu és Poderoso Deus Diga Poderoso Deus Glória Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma seja por ti O que está sentado Lutado E ao Cordeiro Diga Seja, seja, seja Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Seja a glória Seja a glória Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Aleluia Poderoso Deus O que está sentado Seja o domínio Que ele apareça, e que eu me constranja Que ele pensa, que eu diminuo Que ele apareça, e que eu me constranja Cê não me entendeu, cê não me entendeu Que ele cresça, e que eu diminuo E que Jesus aqui, agora, 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 agora Eu vou dar a sua voz, eu vou dar a sua voz Com a sua glória, e todo o seu amor Infinita, humanidade Jesus aqui, meu irmão, e olha Um dia ele fez um forte com você, ó Que a voz se vencesse, e o céu voa o vestido A tua paz, e o dia que eu acabarei Do céu de agora, vai Do céu de agora Fazer isso Pode ser mais alto, pode ser mais... Alguém do povo me grita E é imensível A tua paz, e o céu voa o vestido E me voa o vestido Pode ser mais... Jesus aqui... O céu é o rei E tu és a glória Acima de todos os homens Em Ele Que eu posso crer no amanhã Levante as suas mãos e você é salvo Levante as suas mãos e você é salvo Levante porque Ele que demora E tem força no amanhã O meu que falou e grita mais eu não sei Que mais eu sei Que a minha vida A minha vida A minha vida está no seu E está na sua No meu Jesus E me treinar Que mais eu não sei 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 Ainda porque o tempo amanhã está nas mãos do Deus, Jesus, vivo, 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 Jesus de Mazarés, vivo, 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 acertado, eu sou mesmo, Ele está vivo, 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 não tem depressão, não tem doença, não tem problema, não tem luta, Ele está vivo, 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 não tem empregado, não tem altura, não tem profundidade, não tem restante, Jesus está vivo, 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 Ele me alcança, se eu subir a mais alto do monte, lá Ele me encontra, se eu descer a mais profundidade, vivo, Aplausos Ah!